O LIGO descobriu, em setembro de 2015, o ano das gravitacionais. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, em setembro de 2015, os dois braços deste detector, deste telescópio, mudaram de comprimento e nós sabemos agora que eles mudaram de comprimento porque dois buracos negros no Universo, a uma distância muito, muito grande, colidiram. Chocaram um contra o outro, aperto da velocidade da luz e geraram ondas gravitacionais, distorções do espaço-tempo. É claro que dois braços que têm espelhos pendurados neles, o comprimento entre eles está a variar a qualquer hora. Há um ruído. Só o facto de eu falar ao pé destes espelhos está a fazer variar esta distância. Mas o nível de sofisticação é tão grande que, por exemplo, o LIGO não é só um L. O LIGO tem um par gêmeo situado a 3 mil quilómetros de distância. Portanto, um deles está na Louisiana, o outro está no estado de Washington, os dois nos Estados Unidos. E o que aconteceu em setembro de 2015 foi que ambos os espelhos destes elos moveram-se exatamente da mesma forma. Portanto, existem espelhos separados por 3 mil quilómetros de distância que num dado momento moveram-se exatamente da mesma forma. E isto foi o sinal claríssimo que nós tentámos, pela primeira vez que há na Terra e na história da humanidade, uma onda gravitacional. O LIGO O LIGO O LIGO